Música Filho, que bom é ver você assim Como é gratificante para mim Ter você, um homem de Deus Não lhe dediquei Todo o tempo que eu queria Porque a luta pelo bom de cada dia Você sabe, não é fácil para ninguém Pai, bem mais importante que o tempo Foi assimilar o teu exemplo Visões de vida que você me deu Fazendo o bem Espalhando alegria Mesmo com todo o sucesso em que vivia Jamais de ninguém você esqueceu Filho, você fala com a voz do coração E hoje eu sei que serei só no bom Numa terra fértil de horizontes bem azuis Sendo anjo pai, é você que me ensina Espalha, alegria e ilumina Me levou ao encontro de Jesus Jesus O caminho, a verdade e a vida Salvação, a única saída Precisamos ouvir sempre a tua voz Jesus Dedicamos a ti esse louvor A mostrar-te como é grande o nosso amor Tu és mestre, és amigo e salvador Jesus Jesus O caminho, a verdade e a vida Salvação, a única saída Precisamos ouvir sempre a tua voz Jesus Dedicamos a ti esse louvor A mostrar-te como é grande o nosso amor Tu és mestre, és amigo e salvador Jesus Jesus Dedicamos a ti esse louvor Pra mostrar-te como é grande o nosso amor Tu és mestre, és amigo e salvador Jesus 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 Amém.